Relógios inteligentes são uma fonte complexa de dúvidas na hora de uma compra, afinal são detalhes muito sutis para um produto que ainda não decolou de vez aqui no Brasil. Dessa vez trouxemos outro comparativo para vocês, colocando o Asus ZenWatch 3 vs Samsung Gear S3. Começando pelo Gear S3 Frontier, temos um aspecto esportivo, com anel giratório tematizado de cronógrafo, sendo sua caixa toda em aço. Ele conta com dois botões laterais que realizam a ação de menu e home, e voltar. Do lado do ZenWatch 3, temos o seu visual totalmente voltado aos relógios mecânicos de pulso clássicos, contando com anel fixo interno e três botões de pressão na sua lateral, tal como um cronômetro de bolso. Toda a peça, incluindo a sua caixa de aço, é trabalhada num duplo tom de cor metálico. Vale notar uma coisa, não levamos em conta nessas descrições os materiais das pulseiras. Ambos modelos citados aqui contam com opções emborrachadas mais esportivas e de couro tradicionais, ficando a cargo do usuário optar por uma delas na hora da compra. Assim chegamos no impasse. Não julgamos gosto pessoal para o fator de construção e encaixo num comparativo, e ambos trazem fatores adicionais de usabilidade, além de demonstrarem grande conforto no pulso. Portanto, vamos para um desempate menos interessante, porém mais técnico. Ambos aparelhos possuem certificação para resistirem à imersão em água doce, mas em níveis diferentes. Sabemos que na prática pouca coisa muda para o usuário final, porém, em teoria, um aparelho é mais resistente que o outro. Dito isso, eis os dados. Gear S3 Frontier, certificação IP68. Zen Watch 3, certificação IP67. Ponto técnico para o Gear S3 Frontier. Equipando o Gear S3, temos uma tela Super AMOLED de 1.3 polegadas, com proteção Gorilla Glass, rodando a resolução de 360 por 360 pixels, fechando aproximadamente 278 ppi de densidade. Há um modo Always On, mais consistente que a sua versão anterior, mantendo assim a face do relógio escolhida disponível de forma completa. Já do lado Zen Watch 3, temos uma tela AMOLED de 1.39 polegadas, com acabamento 2.5D revestida com Gorilla Glass, rodando a resolução de 400 por 400, fechando em aproximadamente 287 ppi de densidade. Seu modo Always On também oferece a face completa do relógio escolhido. Ambas as telas oferecem o que há de melhor na tecnologia AMOLED. As cores exibidas nos relógios são exatas, e suas áreas pretas são pretas de fato, pois a matriz é capaz de desligar os LEDs individualmente pelo painel, criando assim o contraste infinito característico do AMOLED. Porém, existe uma questão nisso tudo. Essas imagens, perfeitas por si só, não se fazem visíveis sob o sol com facilidade. Isso quer dizer que ambos os relógios em ambientes externos sofrem muito com a incidência de luz forte, sendo necessário ativá-los para que seja visível alguma informação, pois a luminosidade no modo reduzido não é capaz de sobrepor a forte claridade. Existem soluções de tela que conseguem rebater essa claridade, porém não é caso de nenhum dos dois, ficando sua indicação de uso para ambientes internos, no caso da tela sempre ativa, ou da configuração dos modelos para deliberadamente ativar a tela com gestos de pulso, para acenderem seus displays e ficarem visíveis mesmo sob o sol. De qualquer forma, optaríamos por um empate entre os modelos. Porém, como ocorreu no primeiro quesito, é necessário pontuar a diferença técnica entre eles, e nesse caso o ZenWatch 3 e sua resolução superior lhe dá o ponto desse segmento. Equipando o ZenWatch 3, temos um chipset Snapdragon Wear 2100, com CPU Quad-Core de 4 núcleos Cortex-A7 de 1.2 GHz, GPU Adreno 304, 512 MB de RAM, 4 GB de armazenamento interno e Bluetooth 4.1 mais Wi-Fi. E equipando o Gear S3, temos o chipset Exynos 7270, com CPU Dual-Core de 1 GHz, 768 MB de RAM, 4 GB de armazenamento interno, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.2, GPS GLONASS, NFC para uso do Samsung Pay e sensor de batimentos cardíacos. Dessa forma, temos o ponto para o Gear S3 pelos extras embarcados. Do lado do Gear S3, temos um sistema bem focado no seu design circular. Seu anel gira fisicamente. Isso se reflete em rolagens, seleção dos menus e itens que aparecem em sua tela. Com esse movimento e a combinação de botões Voltar e Menu, é possível navegar pelo relógio e interagir com seus apps de forma conexa e consideravelmente otimizada. Para o Zewatch 3, temos o Android Wear e seus movimentos totalmente baseados em gestos direcionais, com um detalhe interessante. Seus botões físicos do topo e da parte inferior agem como peças extras para a experiência do usuário, permitindo que dois aplicativos de sua escolha estejam atribuídos às teclas para acionamento direto, mesmo com a tela do relógio desativada, dando um grande auxílio na usabilidade do sistema. Dessa forma, pontuamos igualmente ambos os modelos. Apesar da diferença gritante de uso entre o sistema de cada um, as fabricantes foram muito felizes em seus acréscimos físicos para ajudar a usabilidade do sistema embarcado. Começando pelo Asus em Watch 3, temos o Android Wear como sistema. Logo, o que vem a seguir é a repetição do que sabemos sobre o sistema e sua limitação quando o assunto é independência. Quando conectado remotamente ao seu telefone, o Wear fica na metade do caminho. Boa parte dos apps sabe o que fazer, mas alguns simplesmente pedirão para que você ligue a conexão Bluetooth com o celular, falhando em funcionar. Muitos necessitam consultar a sua contraparte instalada no celular para entender o que fazer, sendo incapazes de consultar dados direto da internet a que tem acesso via Wi-Fi. Uma boa porção de apps consegue rodar no relógio sem conexão com o celular, como games, calculadoras, conversores e outros mini-apps. Agora vamos para o Gear C3. Seu sistema é baseado em Tizen e o seu resultado é um software que consegue portar-se com muita independência. Ligações conseguem ser feitas via Wi-Fi, por exemplo, e apps que apenas precisam consultar a internet, como agregadores de notícias e previsão do tempo, conseguem fazer a consulta sem um celular ativo, precisando apenas do Wi-Fi efetivamente. Dessa forma, o S3 mostra que a contraparte dos apps instalados no celular não são uma regra. Claro, durante nossos testes o Gear S3 pediu para que ativássemos o Bluetooth para um app ou outro, que não sabia o que fazer no modo remoto, mostrando que nenhum sistema de relógio está de fato 100% adequado para o uso perfeito no dia a dia. Porém, ainda assim, temos nele uma alternativa mais sólida no quesito dependência do smartphone, se virando bem sozinho em relação ao Android Wear. Vale notar que nessa conta, entre o GPS e acompanhamento de batimentos cardíacos do S3, sensores que não aparecem no ZenWatch 3. Ponto para o Gear S3. Ao lado do ZenWatch 3, temos uma bateria de 340 mAh, casada com o chipset da Qualcomm especializado em relógios inteligentes, garantindo um consumo de energia bem mais afinado que as versões passadas de chip utilizadas para vestíveis. Dessa forma, temos no ZenWatch 3 uma vida de até dois dias de uso, dependendo do perfil do usuário. Para recarregar o modelo é fornecido um carregador proprietário circular, que fica conectado atrás do ZenWatch 3 para o processo. Indo para o Gear S3, temos uma bateria de 380 mAh, combinada com o chipset customizado Exynos, criando um marco interessante nos relógios inteligentes. Graças à otimização e construção do chip, o S3 é capaz de viver entre 3 e 4 dias no seu pulso, dependendo da atividade do usuário. Um número notável. Para recarregá-lo, a Samsung traz na sua caixa uma base magnética que apoia e carrega o modelo. Ponto para o Gear S3. Até a data de publicação deste vídeo, os preços médios dos relógios inteligentes deste comparativo eram de R$ 2.000 para o Samsung Gear S3 e R$ 1.700 para o ZenWatch 3. Ponto para o ASUS ZenWatch 3. Finalizamos então desta forma. Samsung Gear S3 com 5 pontos em construção e encaixe, especificações, usabilidade geral, dependência do smartphone e bateria. E ASUS ZenWatch 3 com 3 pontos em display, usabilidade geral e preço. Desta forma temos o Samsung Gear S3 como vencedor deste comparativo de relógios inteligentes. Não daremos muita volta, afinal cada sessão explicou claramente onde cada relógio se dá melhor. Porém, precisamos dar um aviso. O Samsung Gear S3 sofre de um mal que pode ser bem relevante para você. Suas opções de apps são menores. Quando comparado ao Android Wear, não somente ao ZenWatch 3 como todos os modelos que rodam o sistema, temos um relógio sem a integração automática dos apps instalados, cabendo ao usuário procurar na loja do Gear se há uma extensão de cada app instalado. E muitos não estão lá. Dito isso, fica o nosso aviso de que apesar da competência do S3, existe restrição no leque de apps que ele poderá lhe oferecer. Afinal, a Samsung insiste em não equipar o modelo com o Android Wear. Mas e aí? Isso é um problema. Mas você considera essa versão baseada em tais em que a Samsung usa um impedimento ou outra opção de mercado? Vale a pena para você essa aposta? Conta pra gente nos comentários. E é claro, tem mais vídeos como esse aqui pra você no Canaltech. É só clicar aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito ou então aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho